Fala galera do YouTube beleza? Aqui eu sou Mr.Fikachu. Não galera, é assim. Fala galera, beleza? Fala galetinha do YouTube, beleza? Eu sou Mr.Fikachu para dar mais um vídeo e continuar com a série Windows 10. E a de um. Galera, mas eu vou ficar com o outro. Mas eu não vou, só fica fora daqui, porque eu não se desmentir. Galera, porque é do olho, essa a gente fica fora daqui de para ele. Vocês que não estão aqui, valeu. Tchau. é o terceiro mundo no galera vai bloco foi bloquito bloquinho lanche amiguinhos o bloquinho e ver bloco lanche por uma droga quem vê bloco lanche porque de graça é legal é muito legal tablo que lá mas não é bloco lanche é bloquinho vai bloquinho foi bloquinho você me enviou galera 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 Eu tenho a minha chamada de churros Ele sabe fazer uma creche table, mas quem não sabe, o irmão dele sabe, não sabe de nada, não é igual eu. Como é que vai acessar o Iron? Me diga. Vamos cuidar aqui, vamos ensinar a vocês, tá galera, pra quem não sabe fazer algumas coisas. Isso aqui é uma série serval, mas eu só vou mostrar pra vocês, viu galera. É série serval em bolso deles. Ó, deixa eu pegar uma mesa de bancada, que é a creche, aí eu venho e pego os Tima. Aí você coloca a sua creche, aí você vai fazer a armadura com Tima, como é que é? Eu vejo uma bota. Super garoto, que é só baleia. Sai daqui, caramba! Sai daqui! Sai! Sai daqui, vai caramba! Sai daqui, vai! Vai retirando. O que? Tira das senhas daqui! OVÔ! Olha o vô! Ayrton! Vai pra lá, vai caramba! Eu vou ler. Vai ler merda nenhuma! Olha você aqui, ó. Ai, vai caramba! Vai embora! Tá correndo? O super garoto? O super garoto vai pegar? O vô! O super garoto vai pegar? O super velho! O velho! O velho! Amo! Tô, vamos só uma outra palhação aqui. O meu avô. E esse é o cabaceito. O cima, o cima, o cima. O que você vai se dar fazer? O que você vai se dar fazer? O que você vai se dar? 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 O que é isso? É o que é isso? Tem um pouco de ultima Então a gente vai precisar de um mal Mas a gente já tem duas coisas de ultima Morreram o Brani Eu viro os olhos Ai, não tem quebrar Peitoral Tem um pouco de luz O que é isso? O que é isso? Do peitoral Você que é meu amigo Também pode jogar Essa amiga só play e jogar o GTA Assim 5 mais 5 mais 5 Mais 5 O que é isso? Eu não sei Eu não quero fazer a culpa Porque eu estou cansado Ai O que é isso? Mano, tem um toque da GTA Eu tenho que jogar esses porcaria fora A primeira parte da série foi ontem Certo Quem não assistiu Passem lá e assiste Que foi legal Ai Ai Agora O que é isso? O que é isso? Tem uma espada de diva Uma outra A outra O que é isso aqui? Ainda sobra, olhe. Deixa eu ver. Ovo. O que você está fazendo? Fazendo besteira. Besteira? É. Você pode falar essas coisas, viu? Fazer. O que? Você viu? Aquele rolê? Eu não sei. Não, não sei. Não, não sei. Ou se não, você paga, você paga, você paga, você paga, você só se apanhar, viu? Ah, verdade. Deve ser lá pra cá. Ai, moleque. Deixa a moleque quieta também. Ai, você besta. Ai, que encheção. De noite. O super garoto vai pegar a super garota. Sai, sai, sai. Vai, não tem graça, não. Não pede. Só sai daqui. Então vai sair. Vai aqui. Ih, bate, Vorine. Já tô fudindo. Vou usar de uma maneira chão. Vou usar de uma maneira chão. Se vocês gostaram, deixa o like e se não se esqueçam de se inscrever no canal. Falou. Falou. Tchau!